Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje vamos testar o lenço de limpeza facial da Rika. Existem vários tipos desse lenço. O lenço que eu tenho aqui é o de blueberry e prebióticos, tá? Ele custa mais ou menos uns 15 reais. E assim, a gente vai testar hoje. Eu vou logo abrir aqui. Eu tô louca pra saber como ele é dentro, se ele é branco. Ele é branco, tá? Eu tava achando que ele era roxinho, assim, a cor de blueberry. Mas não, ele é branco. Mas tem um cheiro de blueberry muito bom. Gente, que cheiro bom. A minha pele tá com um produto aqui por cima. A gente vai tirar pra ver como ele tira e se faz alguma diferença, se ele arde, se não. A gente vai testar agora. Tirei todo o produto. Tá aqui, ó. Saiu todo o produto. Não tô mais bronzeada com aquele iluminador no rosto, né? Só que assim, o que é que eu achei, tá? Eu vou passando o produto no rosto e vou sentindo ele meio que arder. Ele não tem uma sensação refrescante. E você sente ele passando. Ele é meio áspero, sabe? Ele não é um lenço fino. Ele é meio áspero. Então assim, não gostei. Acho que ele remove, ele faz papel dele. Mas não seria um lenço que eu compraria. Hoje em dia a gente tem no mercado muito lenço melhor, assim, mais fino, mais gostoso de aplicar no rosto, sabe? E ele não é tão gostoso assim. Você sente ele áspero no seu rosto, sabe? Ele não tem um aspecto gostoso. E também você sente ele ardendo um pouquinho. Pode ser que você não tenha passado por isso, não tenha ardido em você, mas em mim tá ardendo. Assim, a minha vontade é enfiar meu rosto na água e lavar porque tá pegando fogo isso aqui. Assim, não gostei. Então é isso, gente. Essa é a resenha de hoje. Foi bem rapidinha. Não foi o que eu esperava. Eu acho que você também não esperava isso. Se você já usou esse produto e amou e não teve nada disso, por favor, me conta nos comentários. Porque como eu falo sempre aqui, tá? Cada um tem uma percepção. E essa foi a minha. E a minha pode ser diferente da sua. E eu tô aberta pra ouvir as percepções de todo mundo e conversar um pouquinho mais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho